Fala pessoal do canal Cláudios aqui falando mais um gerador de energia radiante taquônica esse aqui tá tá numa caixinha diferente tá vai escolher essa daqui porque aquela outra né não tinha mais tá aí ó ó bonitinho eu acho que ele vai querer o dele assim ó todo encolou aqui em cima ficou até bonito assim eu achei que ficou bonito a bobina ficou logo ali ó ó eu achei que ficou bonito assim fazer agora gravar e mexer com uma mão só é um problema né então vai ficar assim ó fechadinho né ó eu vou calibrar ele tem uma de mensagem para ele eu tenho visto lá as fotos que eu mandei eu vou calibrar ele a ideia como tá o pescador não vou abrir não porque senão ele vai a frequência dele vai vai interferir no vídeo então assim acho que tá melhor não interfere tanto né mas já tá o pescador ali ó já tá uma posição legal legal tá frequência tá legal ali a posição eu ia falar com o pessoal né depois eu vou fazer um vídeo dando uma dica pra vocês descobrir aonde está a posição norte sul tá porque o aparelho quando ele está nessa posição norte sul aqui ó ele fica mais potente tá então uma dica bem legal tá é bem simples se você pegar uma agulha aí uma agulha né passa ela no ímã né aquela ponta dela ali que você passar no ímã colocar um potinho com água ela vai virar sentido norte sul tá então é essa posição aqui sentido norte sul ele ele aumenta a energia dele tá do aparelho ele fica mais potente e ele vai funcionar é com potência praticamente aí ele vai estar conectado conectado realmente com a terra com os campos né magnéticos da terra então o muro né o muro de bloco ele vai ser mais forte tá pessoal então tá aí né esse daqui eu tô fazendo com esse modelo a caixinha de medicamento faz pediu aí né e vai do jeitinho que ele pediu mandei lá as fotos pra ele né das caixinhas que tinha ele gostou dessa ficou bem legal ficou bem interessante coube tudo lá dentro tá vendo ó eu achei que ficou até bonito ela encolou aqui por cima colocar fita nenhuma não mas se quiser colocar fita aqui deixa parecendo só o cascador aqui mas eu achei muito bonito assim ó eu quero dar a luz aqui a lâmpada aqui ó eu achei que ficou muito bonito tá eu gostei dela sim tá bem legal bem natural né bem à vista né então tá aí pessoal amanhã né não deu pra terminar terminar ele hoje eu gosto de fazer devagarzinho com tempo né e amanhã já dá pra mim terminar esse daqui que eu vou fazer o a manete dele né eu vou colocar ele na posição certinha aqui norte-sul tá sempre usar posição norte-sul depois eu vou fazer um vídeo eu passei aqui expliquei por alto aqui né é mas eu vou fazer um vídeo bem rapidinho mostrando como você vai fazer uma rússola caseira tá com que você tem em casa é uma agulha um pedaço de rolha uma folha mesmo é e coloca em cima da água vai dar a posição norte-sul é bem simples tá coisa que você tem em casa você faz uma bolsa caseira aí e ela aponta certinho para o norte magnético tá fazendo isso o aparelho ele fica mais potente tá inclusive eu tô fazendo assim direto pra pra calibrar ele tá então ele fica mais potente assim e fica melhor pra mim calibrar ele uma coisa muito legal eu tô usando agora eu sempre tenho perto de mim isso aqui ó cristais esse aqui é o quarto os melhores cristais para você usar para você absorver né essa energia radiante né taquiônica ele também gera energia taquiônica tá pessoal então tá vendo aqui ó ó aqui coloquei aqui o cristal aqui tá vendo ó você pode colocar o cristal aqui o cristal que você quiser tá o cristal de quatro é o rei dos cristais né então eu gosto muito de usar ele então eu coloco ele aqui em cima ó perto onde fica a bobina e aí eu ligo o aparelho e vou absorver né vou segurar na manete e vou absorver a energia isso aqui é bom fazer todo dia tá pessoal pessoal tem aí o aparelho aí usa todo dia pelo menos cinco minutos o mínimo aí cinco minutos por dia às vezes eu fico mais mas você vai observar é uma melhora significante aí vou falar para você até o meu cabelo parou de cair tá depois que eu comecei a usar eu ficava muito sujo no chão do banheiro né e agora eu não tô vendo mais aquela cabeleira no chão do banheiro então até meu cabelo parou de cair tá pessoal é maravilha tá pessoal aí que sofre aí com insônia dor tá isso aqui é uma maravilha falar nisso é pra mim não esquecer eu tô fazendo um vídeo bem rápido só pra mostrar depois que ela tiver pronta vou mostrar pra vocês novamente eu calibrando essa daqui tá aí eu já quero mostrar com a bússola a caseira tá e vou mostrar calibrando é o que eu ia falar aqui eu lembrei eu lembrei fiz um negócio aqui mas acabei esquecendo né Ah tá vou colocar lembrei vídeo sem corte é assim é vou colocar aí o link tá das sequências Grabovoi que eu consegui Vai estar um link aí Google Drive 0800 É só chegar e pegar o seu Ou se você quiser acessar Depois pela pasta Eu vou deixar aí direto Está na minha conta Então eu vou deixar aberto para todo mundo Se quiser pegar, baixar Só não fica modificando nada Lá dentro da pasta Só chega, pega, faz o download Visualiza Tem gente que mexe Modifica um monte de coisa Então deixa lá para todo mundo Ou abre ou baixa No seu celular Vou deixar tudo nessa pasta Coloquei também um texto lá Em Word Então eu vou carregando As sequências que eu achar Mas está bem completo Para saúde, amor Sequência Está para tudo É muita coisa Entra na pastinha Que eu vou deixar o link Aí na descrição Entra na pastinha Vai lá e baixa A sequência Para trabalho também Então Baixa lá Pega que é de graça Deixei lá para você Para todo mundo Então é isso aí Está bem legal As duas garrafinhas de leite Fica até bonito Lá dentro Brilhando O faiscador Está bonitão Eu coloco bem grande Assim Para Para resfriar Ele resfria automaticamente E é isso aí Está aí Então a dica de ouro Coloca ele na posição Norte-Sul Alinhado Norte-Sul Se você tiver aí Um cristal de quatro Ou o cristal que você tiver aí Ah, eu quero trabalhar aqui Energias negativas Estou sentindo que tem muita energia negativa Coloca lá O seu Onix Que ele é O cristal de quatro A gente chupa todas as energias negativas E o que o aparelho vai fazer? O aparelho O cristal aqui O cristal aqui Ele vai amplificar Aquela vibração do cristal O cristal já tem E já tem uma vibração natural dele Já tem a frequência dele natural Então você vai Ah, eu quero um cristal aqui Para dinheiro Você vai colocar aquele cristal Que é um cristal de quatro Amarelinho E aí Receber Quer vender um carro Quer vender a sua casa Então Ah, eu quero receber dinheiro Vou colocar lá O seu cristal lá De quatro Aquele amarelinho Tem uma pedrinha Que eu sempre ando comigo Um cristal desse Ah, eu quero Desenvolver na espiritualidade Aí você vai pegar aquele azulzinho Vai colocar aquele azulzinho aqui Tá? Então Cada cristal tem uma função Se você quiser ampliar Né? O poder dele O potencial do cristal Você coloca ele aqui Eu percebi que amplia Amplia mesmo Então eu notei diferença Colocando o cristal aqui em cima É uma dica, né? É bem simples, tá gente? Mas você vai ampliar aí O poder do seu cristal Com o aparelho Tá? É muito bom Então uma dica de ouro Essa aqui do posicionamento Norte e sul Sentido do norte e sul E se você quiser usar cristal Se você não tiver cristal Vai funcionar do mesmo jeito Mas se você quiser potencializar Mas se você quiser potencializar Igual eu estou fazendo Usando cristal Coloca em cima aí Bonitão Vai funcionar do mesmo jeito Valeu? Vou ficar por aqui Amanhã eu gravo outro vídeo Mostrando que eu vou Calibrar ele Com o terra Tá gente? A medida aqui Do faesificador Do meu Sparti Gap aqui Já está legal Tá bonito já Já deu uma corrente legal Só não liguei no terra ainda Mas pelo que eu estou fazendo aqui Já está praticamente 100% Tá? Só vou colocar no terra Ligar no terra Só para desencarna de consciência E aí eu vou colocar a marcação Lá Né? O potenciômetro Que fica aqui Esse potenciômetro Aquela marquinha que eu vi Espreitinha ali Colocou naquela marquinha É onde que ele está calibrado Tá? Aí é só segurar a manete E ir para a galera Tá? Cinco minutos Mais cinco minutos Aí por dia Aí tá? Você vai estar Bem Tá? Bem na fita Então tá aí Eu gostei desse modelo Achei bonito ele Né? Aberto assim Ó Tá lá Bonitão Tá? Então deixa seu like Se você quiser Ver aqui Amanhã Né? Ver o segundo vídeo Não esquece Ativa o sininho Tá gente? Ativa o sininho Que o YouTube Tá meio estranho Né? Negóis de notificação É Eu Os canais Que não tá notificando Que eu sigo Que eu assisto Todo dia Tem canais de conteúdo Que eu gosto Né? O YouTube O YouTube Não tá notificando Pra mim Não Tá mandando um monte De vídeo Pra mim Que não tem Nada a ver E não tá notificando Os vídeos Que eu gosto De assistir Eu não Tento Então deixa seu like E se inscreve Se não tá chegando Notificação Desinscreve Inscreve Novamente E dá like Tá? Dá like Em todos os vídeos E assim Tudo vai entender Que você tá gostando Desse tipo de conteúdo E pode te indicar Conteúdo Até melhor Do que o meu Tá bom? Então é isso Eu vou ficar por aqui E não esquece De deixar o like Amanhã Eu vou estar Calibrando ele E fazendo Um vídeo Aqui E mostrando Novamente Mais um aparelho E eu calibrando Mais um aparelho Porque assim Pessoal O vídeo vai ficar longo Né? Treze minutos Cada aparelho É o mesmo É o mesmo sistema Tá gente? É o mesmo sistema Mas esse Negói de terapia Quântica É um negócio Bem interessante Tá? É novo Mas é bem interessante Por exemplo Esse aparelho aqui O nome do rapaz Acho que não tem problema Eu falar não É o Wagner Tá? Primeiro nome dele É o Wagner Eu já vi a foto Do Wagner Tá? Eu não lembro Se eu troquei Sua mensagem Com ele de texto Ou troquei Mensagem de voz Mas eu já vi Eu já vi a foto Do Wagner Tá? E a gente Tá fazendo Um contato Já tem um tempo Né? E ele tá muito Interessado Ele trabalha Com terapias Ele é um Terapeuta Né? E E aí Eu montei Esse aparelho Aqui Na energia Dele Tá? Eu tenho um cuidado Tipo assim Eu montei Esse aparelho Por exemplo Eu montei Um aparelho Por isso que eu não gosto De montar Aparelho É Pra fronte Entrega Isso aqui Não funciona Por quê? Porque eu vou montar Na energia Da pessoa Entendeu? Eu vou montar Na energia Da pessoa Eu pensei Né? Eu visualizei A foto dele O nome dele A energia Dele E aí Eu montei O aparelho Pra ele Esse aparelho É dele Chegar Outra pessoa Que quiser Encomendar Aí eu levo Isso aqui Eu pago Do preço Quero esse Não Esse aparelho Aqui É do Wagner Tá? Isso É É uma É a física Quântica Por quê? Pensamento Palavra Nosso pensamento Isso já foi provado Nosso pensamento Ele É 27 Vezes Mais rápido Do que A energia Da luz Tá? A energia Do nosso pensamento Da nossa Intenção Ela é 27 Vezes Mais rápido Do que A energia Da luz Ó Viu? A energia Da luz Eu acendi Assim pra dar Um ênfase Então Isso é muito Poderoso Tá? Isso é muito Poderoso Isso é muito Potente Então a gente Tá lidando Com Energias Com Coisa muito Avançada Tá? Então Eu montei Esse aparelho Esse aparelho Por isso que eu Monto Por encomenda Eu vou Conversar Com a pessoa Eu vou Tinha um aparelho Aqui Que eu podia ter Mandado pra ele Mas estava Montado já Aquele rosinha A pessoa A pessoa pediu 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 até junto Com o de ozônio Também E ficou Acho que umas duas Semanas ali Esperando Não Não podia De jeito nenhum Mandar o dele O dela Pra ele Porque eu fiz Configurado Na energia Da pessoa Entendeu? Então esse aqui Também A pessoa pode Chegar lá E falar Ah eu pago Dez Três vezes Mais Não Porque não está Configurado Na energia Daquela pessoa Tá? Configurado Na energia Do Wagner Tá? Então isso é muito sério Tá? Eu comecei a perceber Isso Tá? E quando a pessoa Recebe Lá o aparelho O aparelho Funciona Perfeitamente E a pessoa Tem muito Resultado Entendeu? A pessoa Tem muito Resultado Até quando eu Levo o meu Aparelho O meu aparelho Pra alguém Usar Primeiro Eu já coloquei Intenção Nele Eu já pensei De levar Pra qual Pessoa Que vai Usar ele Então quando eu Chegar lá A pessoa Vai usar ele Vai sentir Diferença Porque eu já Configurei Ele Na energia Daquela pessoa Antes de levar Pra pessoa usar Então Isso é muito sério O meu pensamento Que é 27 vezes Mais rápido Que a energia Da Luz Já chegou Na pessoa Que já configurou Aqui Que já configurou Lá Então a gente Está engateando Nessa ciência Quântica Que é muito 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 avançada Tá gente Então tem muita coisa Acontecendo aqui Aqui gente Aqui também Está sendo gerado Energia Taquiônica Tá Energia taquiônica Essa energia Essa energia É muito Poderosa Tá E a A energia E vamos colocar Que a energia Ela é Ela é Ela é Ela é muito Sutil É uma energia Espiritual Tá A gente Pessoal que entende Mais aí Essa parte Espiritual A energia Taquiônica É Aquela energia Que é gerada Lá nas pirâmides Do Egito Tá Então aquele ali Tem muita tecnologia Muito 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 Avançada Então vou ficar por aqui Que eu já falei De mais 18 minutos Então é isso Isso aqui É quântico Tá Então esse aparelho É dele Não tem jeito Entendeu Já está configurado Na energia dele Tá bom Então é isso Se você quiser Encomendar um Eu vou fazer Ele automaticamente Ele já vai ficar Configurado Na sua energia Tá Então Esse é muito poderoso Vou ficar por aqui Deixa seu like Né Ativa o sininho Pra não perder nada Dá like Em tudo aí Pra depois Aparecer aí Tá gente Comentário Comentário É Assiste o vídeo Todinho Tá Porque as vezes A pessoa Não assiste o vídeo Ela começa a ver o vídeo E ela toma É O cérebro da gente Né gente É o cérebro da gente Que é Que é Que é Que é Resposta Muito rápido Né Então deixa fluir Deixa o vídeo Ir até o final Tá E E é isso E é isso Só vive Tá A gente Não Não tem que ter opinião A opinião Ela A nossa opinião Ela tem que Ela tem que Como se diz Ela Ela vai Evoluindo Tá Entendeu A nossa opinião Ela evolui Então Essa questão De comentário Não Comenta Não comenta Eu nem esquento Muito com isso Não Entendeu Mas a pessoa Por exemplo Ela faz um comentário Que eu percebi Que ela não assistiu O vídeo todo Eu vou lá E apago o comentário Que ela Ela não merece O comentário Dela estar lá Porque ela não assistiu O vídeo todo Entendeu A pessoa começa A assistir o vídeo Pula lá pro meio Vai lá no final Aí escreve um monte De bobagem E você sabe Que a pessoa Não assistiu o vídeo Ou ela não entendeu Nada Mas quis escrever Então não é obrigado Tá Também Não é obrigado Deixar comentário Nenhum Tá Deixa seu like Que já tá bom demais Tá gente Então vou ficar Por aqui Ser humano é complicado Vou ficar por aqui Então Isso é quântico Também Tá Manda sua energia Positiva Tá Negativa Eu não quero não Deixa aí pra você Ficou pra você Quero só positivo Manda sua energia Positiva Que vale mil vezes Mais Milhões de vezes Mais Que like Também Tá Isso tudo é quântico Vou ficar por aqui Que eu já falei Demais Tá aí Funciona Bonitão Fui Tchau Tchau Tchau